Esse é o Boi Encanto de Caxia, que dá um 21, 22 anos de história. Esse é o momento em que a população, as pessoas que querem dançar junto com o boi, podem fazer isso. Olha aí, nesse momento as pessoas também dançam, as pessoas aqui que estão assistindo têm a oportunidade de dançar junto com o boi Encanto de Caxias. Esse é o Boi Encanto de Caxias. Esse é o Boi Encanto de Caxias, 22 anos de história, traz como tema, nos tempos do Puma Boi. Esse é o Boi Encanto de Caxias. Esse é o Boi Encanto de Caxias. É a dona do boi, a presidente. Valeu, gente. E aí, presidente. Muito obrigado. Satisfeita com a apresentação? O Batalhão Encanto de Caxias, que despede dessa massa maravilhosa Caxiasse, a nossa casa. Vale a pena, né? Muito obrigado, valeu, Fábio, pelo apoio, por fazer valer a pena a cultura Caxiasse, meu irmão. Muito obrigado. E aí, olha só as pessoas assistindo aqui. Como eu costumo dizer, cheio no coração, foi bom demais, mas nós temos que ir embora. Porque tem muita coisa ainda pra tocar. O ano que vem a gente paga essa. É... Mas, ó... Mas quem é essa? Nada. Artur, então, pesado. Olha, Batalhão, vamos embora. É um cheiro no coração a cada um de vocês. Toada de Josiel Soares, que é mais ou menos assim. Puxa o som, meu maestro João de Rios. Que maravilhoso! E hoje, linda, foi bom ficar com você. Não vou passar, uma hora eu vou partir... Peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, que noite linda, foi bom ficar com você, o tempo passa, chegou a hora, eu vou partir. Peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, vou levando meu moicinho pra brincar, vou arraiar, felizmente não vai dar pra me ficar com você, o tempo passa, acho que não vai ver o meu amor, e para o homem devolver, eu vou levando meu moicinho pra brincar, vou arraiar, Infelizmente não vai dar pra me ficar com você, o tempo passa, mas se soguer do meu amor, e para o homem devolver, eu vou partir a minha orquestra, peçada, toca assim, ó. Olha, canto! E canto, sacole, na sorte, pué! E canto, sacole, na sorte, não vai dar pra me ficar com você, o tempo passa, chegou a hora, eu vou partir. Peço que não vá chorar, peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, que noite linda, foi bom ficar com você. O tempo passa, chegou a hora, eu vou partir, peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer, peço que não vá chorar, peço que não vá sofrer. Eu vou levando meu coisinho pra brincar, tô tô arraiar, infelizmente não vai dar pra me ficar com você, o tempo passa, mas se prometo o meu amor, e para o homem devolver, eu vou voltar. Enchendo o coração de cada um, nessa cidade maravilhosa, em nome da Secretaria de Cultura, o nosso amigo Arthur Quirino, valeu, meu irmão! Valeu, meu talena! Valeu, valeu, tchau! Não vai embora, galera, tem Chico Meneza ali no palco, dentro de 10 minutinhos, dentro do melhor do forró que a gente tem, Chico Meneza! Valeu, Nataliel Fernandos! Prefeito, o prefeito fala aqui com a gente, prefeito, fala um pouco dessa valorização dada à cultura, né? É uma das nossas grandes empresas culturais, sem dúvida nenhuma, valeu, bom, Campo de Caxias! Gente, tudo isso, você confere, vê, revê, admira, curte, através das mídias principais da Prefeitura de Caxias, no sede da Prefeitura de Caxias, no canal da Prefeitura de Caxias no YouTube, no Instagram e no Facebook, porque a assessoria de comunicação está fazendo todo o registro, assim como também o sistema Conalete Comunicação, TV, Rádio e Portal, ok? E de tudo, e para mais, para mais, para a cultura, para ser a melhor cultura do Estado do Maranhão. Obrigado, velho!